O choro a seguir é livre para todos os públicos. Nos episódios anteriores... O cara tiraram o vetrinho dele junto com os golpes, tiraram a trava do vetrinho dele. Aí o que acontece? Fica aquele cara normal, igual o humano. Humano, normal, né? Só com aqueles recursos, velho. Menos magia do que qualquer outro personagem. Olha, coloca esse pai do Uriê aí, esse chefão aí. Quem tem mais magia do que esse cara? O cara é um gelo, fogo e sequência, sai pingando na tela igual o The King of Fight 2002. E a saúde dele é normal, perfeitinha. Agora, totalmente desanimado e ampliando ainda mais o seu glossário, Goiano reforça ainda mais seus argumentos. O curioso caso da mochila de Akuma. Versão brasileira. O choro é livre. Verdadeiro Akuma! Não, e outra coisa. O cara vem dando Demoflitz. 10 Demoflitz e você tira 8 dele. Você pula com o soquinho pra trás, você pula reto com o soquinho fraco, você dá o soco médio abaixado, você dá o gancho, tudo tira esse treino aí agora. Esse não existe mais não, filho. É, antigamente o... Esse Raimi, isso aí, ó. Ele... Ele, enfim... Ganhou uma... Do Master até o Grand Master, só nesse soquinho aí, ó. Antigamente, né? Era doce jogar com o Akuma. Ele tinha esse nerf aí, né? Precisava desse nerf. E aí, meu filho, a galera toda montuava em cima do Akuma. Você viu tanto de jogador de Akuma que existia? Cadê o jogador de Akuma agora? Quem que ficou? Eu, Tripa Boy. Marlin já dropou também. Por isso aqui, dropou. Vinheca. Até o Vinheca. O Vinhequinha, que era aquele lá que jogava com o Betrigue 2, agora tá jogando com a Menate. Trombei ele no ranking com a Menate. O cara sabe que o Akuma é um bosta. O cara tentou, 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 tentou. Tem um mês que o cara tá pagando super dotado lá, o Vinheca. Ou o cara tá dando transportada. Pingando o cara igual o Angel com o Akuma. Fazendo tipo um bug lá. E não consegue subir de liga. Não consegue. O cara tá nerfado demais. Aí, trombei com ele no ranking. Jogando lá com aquela mulherzinha da bolinha. Talvez com a mulherzinha da bolinha agora ele vai. Porque a mulherzinha da bolinha é terrível. Essa mix aí. Agora, o Akuma, filho, tá um lixo. Um lixo. Esses caras, mas... Onde é ela? Moço, essa liga aí, filho. É lá na época que o Tripaboy começou a jogar. Antigamente você rodava assim e você apertava o botão. Aí lá de cima até embaixo o soco ia positivo e pá. Aí pegava. Aí você girava, o cara caía, você girava de novo. E aí eu ia com o soquinho. Tá lá embaixo. Hoje não tem isso mais não, filho. Você gira lá. Só quando você clica que é a hora que sai o murro. Como se fosse um murro. É como se você estivesse com o personagem parado e dando um murro fraco. Na hora que você gira ali, que você aperta, ele aparece o soquinho e pronto. E o resto dele, ele vai caindo tudo negativo. É onde o cara te pega, ele te mói lá embaixo. E aí você sabe o dano do Akuma, né? Como ele é o dobro, você pode. Tipo assim, o cara, você derruba o cara, né? E o cara cai. Aí você vem caindo, vem caindo em cima dele, ele levantando, né? Se você não apertar a hora exata, que for ativar o soco lá, assim, ó. Pra pegar, ele não pega não, filho. Esse treino foi tão leifado que o cara tá na sua frente, né? Aí você derruba ele. Aí você sai girando pra dar esse soquinho caindo assim, que é o tal do Emilio Fritz que ele tá falando, né? E aí o cara parado, assim, você dá o soquinho e não pega no cara. É só quando entra dentro do cara mesmo, encosta nele. E a hora que você aperta, tem que ser no mesmo momento que vai pegar. Senão não pega. E o cara passou quase um mês pra subir com o Akuma. O Toninho disse que é o lado da América Latina lá. Grand Master demorou quase seis meses pra chegar no Platina, no Super Platina, desistiu e caiu pro Platina e mandou uma mensagem no grupo. Eu não sabia que era desse jeito mesmo, não, velho. Realmente, cara, é difícil mesmo jogar com Akuma, hein? Ô, filho, é só quem joga, filho. Enquanto você estiver jogando com o Ed, estiver jogando com o Pai do Urié, estiver jogando com o Ex, com... Com esses dois, esses doidão que tem aí, né? É facinho, ó, como é bom, ó, como é top guia. É bom, ó, como é top guia. Mas você não joga com ele. Mas você não tem coragem de colocar ele lá no ranking. Mas você não pega a sua conta principal e entra no ranking com ele. Entendeu como é que funciona? É bom! Bom pros outros. Eles jogam pra caralho! Ex, foda-se! Ex, foda-se! Tô conseguindo chegar, né, fazendo essas loucuras, então... Se liga só, Mestre Heimton vem na vez. Se tiver sub-diriga, tenho de cobrar você. Que cura essa droga que chamam de Kremigata? Uma só precisa de uma técnica lendária. Demonstria o caminho, mostraria dizer que não. Matando adversários, usando só uma mão. Além da notoriedade, me transforma em mais um mito. É a cursa hiperóide, o Mestre do Demonstria. Cheio! Mestre do Demonstria, 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 Mestre do Demonstria. Transcrição e Legendas Pedro Negri